O movimento na Seasa Central de Abastecimento caiu bastante por causa das baixas temperaturas. Os produtores e vendedores fizeram um esquema de rodízio nos três dias de funcionamento no espaço para que todos consigam ganhar. Atualmente são utilizados 130 locais pelos profissionais e a maioria vem de fora. Deu uma caída porque agora também devido ao sistema hoje, os preços das coisas estão muito caros, alguns produtores combinaram eles, uns vem na quarta e outros vem na sexta, então caiu um pouco, caiu sim. Rubens é produtor de laranja pera e trouxe 1.100 caixas da fruta, cada caixa da laranja custa 22 reais. O produtor não conseguiu vender tudo e vai voltar para a Vargem Grande do Sul com 250 caixas que sobraram da laranja, mas para ele isso não é problema. Essa sobra volta para o barracão e é feito um outro destino, é outro mercado. Este outro produtor é de Bandeira do Sul, trouxe couve-flor, repolho e brócolos. Ele começa a sentir uma queda na produção de alguns alimentos como o tomate e o pimentão por causa das chuvas dos últimos dias. Se for atingido as lavouras congeadas, pode ter essa alta aí, aí vai dar uma diferença no preço no futuro mercado agora. A maior preocupação dos produtores aqui na Seas é em relação às chuvas fora de época e às geadas, que acabam prejudicando o produto ainda no pé. É o caso do feijão. Aqui no local é encontrado a 10 reais o quilo e a tendência é que o produto aumente ainda mais. Devido às últimas chuvas que deram, quando atrapalhou demais a colheita, é até a secagem. Então a tendência é subir mais. Mesmo com muito frio, chuva e geada, o otimismo dos produtores acaba sendo diferencial. Por aqui as dificuldades são deixadas de lado para não atrapalhar os negócios. O preço caiu bastante, os preços de todas as mercadorias, porque está vendendo pouco. Caiu muito as vendas. E aí a lei da oferta procura fica melhor para vocês, né? Fica, fica. 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 Obrigado.